Eita, olha o outro aqui na contramão, é inteligente Se fosse um calo, eu queria ver como é que ele ia passar Se animou Animado, meu filho, para a festa Você empolgou aqui na música, viu? Olha para quem está gravando Cara alegre, minha filha Eu achando que por aqui estava mais fácil de passar, está pior Eita, cadê a seta, filho? Não, eu tenho seta agora Menina, eu pensei que o carro estava com defeito até agora Calma, filho Oxi Relaxa, né? Ele pega outra faixa, depois ele volta para essa aqui É um zigue-zague da poxa, viu? Da escola era, mas eu acho que não é A mesma coisa não Medo Na hora que eu cheguei aqui, tinha gente aí, o medo E o local que as veias estão fofocando uma hora dessas O local que as veias estão fofocando uma hora dessas Ali no meio da... Não escura ali com os portão aberto Bagageira na frente Eu ia passar, mas eu imaginei que eles iam fazer isso Pula ou quebra o molo Eu acho que eu posso ter todos os defeitos Pilotando, brigando, arengando com o povo Mas uma coisa que eu sempre presto muita, muita, muita atenção É a tal da placa É uma coisa que eu olho demais Se for, pare Se eu não parar, eu fico praticamente parada Que o certo seria parar, né? Mas é uma coisa que, tipo, eu sou muito pé de galo pra isso Pra isso e pra seta Muito pé de galo, essas duas coisas Posso fazer besteira no resto Eu não sou uma Valentina Ross da vida, mas Pelo menos nessas coisas, eu sou pé de galo Que é, vou ao pé da letra Que é, em outros estados é o quê? Deve ser o quê? O pé de galo e o pé da letra Eu faço, né? Eu não sei o quê Qual é a pronúncia que se usa em outros estados, hein? Não sei Me digam aí vocês Caminhão fechando de leves aqui Atenção que é boa, nada Eita, puxa Caminhãozinho vida louca Eu não vou nem arengar, né? Porque tudo que eu gravo aqui O povo diz que eu tô brigando no trânsito E olha que eu não faço a metade das coisas que eu vejo Nas compilações, né? Mas tudo bem Deixa quieto Quase que bate no carinho Eita, puxa É ela Quase que cai Não vai derrubar a mulher não, rapaz Olha ela ali, ó Ui Eita, puxa É hoje Os jumentos saíram todos de casa Num dia só hoje Ai, ai Eita Filho de uma mãe Vixe marinha Tu Com certeza Ele pulou Ele pulou Essa parte da autoescola Tentou fazer minha embreagem Aham Barone De bicicleta Eita Danado Se emocionou Meu Deus Bradesco, né? Olha isso Não tem uma placa de páreo ali, né? Aham Eita, carinha Sem noção, né, puxa Cinquenta e seis mil rodado E agora? Oxi Que viagem foi essa? É porque o tempo que ele foi Eu cortei Porque eu não vi a seta Eita, medo da puxa Eita, danado E ele nem me viu Ele só parou Porque a moto buzinou Essa criaturinha divina Vai entrar, né? E esse inseto Na contramão Aparece na cara dele Um desmantelho só Eita, puxa Quase pega nas costas dele O retrovisor Epa Epa Calma, meu filho Eita, puxa Cadê a seta Desse abençoado Ai, ai Agora vai fechar o Uno Fechou o Uno Eita, carreta Tem que ser Uma pista Só pra ele Não tem? Meu Deus Ai, ai Oxid um Ai, ai Capaz Quem 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 E aí